Caio, boa tarde. Lá na Paraíba, faltou ao Botafogo uma das vezes que havia se tornado comum, que são os gols. Na sua visão, o que faltou ali para encaixar melhor a jogada, para chegar um pouco mais no gol do Botafogo do Paraíba, já que foram poucas oportunidades, principalmente no segundo tempo? Boa tarde. A gente foi com uma proposta mais de explorar os contra-ataques. Na minha visão, acho que faltou caprichar um pouco mais nas finalizações, porque chance a gente teve de fazer gol, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente vai trabalhar agora essa semana para poder caprichar no próximo jogo. A falta do meio armador, o que está fazendo você o nome da frente ali, o referência, o centroavante, sofreu um pouquinho mais? Bom, a gente tem que se adaptar da melhor forma possível, do jeito de jogar da equipe. Acho que quando eu vinha sem fazer gols, acho que não tinha um meio de ofício ali. Acho que a gente tem que se adaptar ao máximo. Acho que o professor está buscando a melhor formação possível para a gente poder entrar forte no próximo jogo. O Caio, ontem o Yuri falou em paciência e não perder o foco durante o jogo. É mais ou menos por esse caminho. Ele também falou em relação a não pensar que vai fazer o segundo sem antes ter marcado o primeiro. Como é que está a cabeça de vocês que são jogadores de frente em relação a isso? Bom, a gente está bem confiante, assim, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Acho que a gente fez bons jogos dentro de casa e a gente tem que fazer o que fez durante a competição aqui dentro. E esse jogo, acho que a gente vai trabalhar com paciência ali e procurar a melhor forma possível para estar chegando no gol adversário. Essa paciência dura quanto, Caio? Fazer um gol, logo, rápido, é importante ou é secundário? É trabalhar a bola ali durante o jogo e achar a melhor chance possível ali para poder penetrar na defesa adversária. E acho que a gente vai trabalhar bastante isso para acontecer no jogo. Caio, como é que está a ansiedade de vocês? Porque a derrota de domingo é o tipo de jogo que você já quer jogar o jogo de volta na segunda-feira. Como é que está sendo trabalhado durante essa semana se preparando para esse jogo decisivo de domingo? Bom, é verdade. A ansiedade é muito grande e acho que a gente já queria que o jogo já acontecesse logo. Mas, enfim, a gente vai... Acho que o professor está buscando a melhor forma possível para a gente entrar bem no próximo jogo e vamos trabalhar bastante para fazer um bom jogo domingo. Como é que o grupo está encarnando esse jogo? Afinal, é o jogo do ano, vale acesso para a Série Beira Brasileira. É o objetivo de vocês, desde o início do campeonato, subir no ano do centenário. É uma carga de responsabilidade muito grande que, ao mesmo tempo que é importante, ela não pode ser pesada para vocês carregarem. Bom, o grupo está com o mesmo pensamento, cara. Acho que a gente conversando ali, a gente está muito focado em fazer um bom jogo domingo. Acho que a gente tem totais condições de poder reverter esse placar e a gente está muito, muito confiante, cara. Acho que a gente vai trabalhar bem acima aí para, se Deus quiser, buscar essa condição de acesso. Ó Caio, é óbvio que vocês tiveram todo o material passado pelo scout do clube em relação ao adversário para o jogo de ida. Mas ter enfrentado já, ter conhecido melhor esse adversário, em que isso ajuda para esse duelo decisivo para o próximo final de semana? Bom, isso ajuda bastante, né? Porque no jogo ali é totalmente diferente não, mas tem algumas coisas que acontecem que no vídeo a gente não vê, né? E agora podendo ter encarado eles, agora acho que a gente tem mais informações e vai poder fazer um jogo melhor no próximo. Para encerrar da minha parte, eles já deram mostras de que tem jogadores experientes e junto com a experiência vem a catimba, vem a provocação, vem o ganho de tempo, né? A famosa cera, o salve, vem muita cera. Enfim, eles têm jogadores que vão catimbar esse jogo e vão tentar deixar vocês nervosos ou irritados. Vocês estão se preparando para isso? Para esse momento emocional, psicológico do jogo? Bom, estamos sim. Acho que a gente sabe que isso vai acontecer muito. Os caras fizeram 1 a 0 e já estão fazendo cera. E aqui, acho que desde a primeira bola, eles vão querer fazer cera. Acho que a gente vai se preparar bastante para isso. Acho que temos que também ter a cabeça no lugar para poder fazer um bom jogo. Caio, para finalizar também na minha parte, torcida, expectativa de casa cheia para o final de semana, quanto é importante ter o apoio do torcedor aqui no estado de Santa Cruz. E aproveitar para você fazer um convite para o torcedor do Botafogo e esse estado presente aqui no Santa Cruz no domingo. Bom, a torcida vai ser, acho que, muito importante para a gente. Acho que vai fazer total diferença no jogo, como fez aqui nos jogos em casa, né? Acho que a oportunidade agora é uma boa oportunidade. A torcida encher o mesmo estágio para poder nos ajudar, poder nos empurrar desde o começo do jogo ali. E eu faço convite para a torcida, espero que possa comparecer em grande massa para poder nos ajudar aí no domingo.